O seu cega contemporâneo, o seu vizinho, é diferente. Telhado. Porque eu vou escutar tudo no telhado. Como eu não tenho a visão, não estou sabendo o que está acontecendo ali fora. Até mesmo o vento, quando eu começo a bater muito forte aqui, balançar das antenas, né? Papaiank 3 quilo térmico. O Gilmar perdeu a visão e o olfato no acidente de carro. Ele usa a audição aguçada para escutar no radioamador regiões que estão mudas. No momento que faltar a internet, o telefone e não tiver comunicação, o rádio, ele faz todo o meio de campo. E me comenta como é que está a Bajé. Os radioamadores têm sempre carregadas baterias com autonomia de até 16 horas. É um hobby que cria amizades. Mas no momento de crise, eles direcionam esse afeto a desconhecidos, mobilizando resgates e doações. A gente está aqui, estamos em casa, tudo sequinho, tudo tranquilo, graças a Deus. Mas aquelas pessoas estão passando trabalho lá. Então a gente quer ajudar. Centenas de milhares de gaúchos estão sem luz no estado. E apesar de toda essa chuva que insiste em cair, mais de meio milhão está sem água também. A inundação de redes de abastecimento aumenta o risco de contaminação por esgoto. E puxa.